Ah! Não, 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 papai! Não, não, não quero! Me solta! Não mexe comigo! Para! Eu não quero ficar aqui! Eva, mas eu só quero que você me ajude e fique de olho nos detentos! Não, 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 não! Papai! Parou, Eva! Você vai ficar aqui! Pronto, e acabou! Tá me entendendo? Não, papai! Não, papai! Papai! Não, por favor! Não, pai! Ei! Pra que isso? Bora jogar uno! Eu tô entediada e o Zeke não quer! Beleza! Bora, sua detenta! Aqui tá chato mesmo! Anda logo aí! Cuida! Eu não fiz nada! Me soltem! Anda, suas porcas idiotas! Cala a boca! Senão você vai piorar a tua situação! Eu odeio a polícia! Uau! Como ele é da hora! Uau! Ei! Mas e o ouro? Fica quieta! Isso é mais interessante! Eu vou me vingar de todos! Cala essa boca aí! Bora, Cass! Estamos cheios de trabalho! Ei! Estão me ouvindo, suas idiotas? Vocês já eram! Uau! Você é tão da hora! Tá olhando o quê? Quem é você, afinal? É filha do comissário Nate! Ah! Então você é filha de policial, né? Ah! Rata! Pfff! Vocês tinham que ficar um bom tempo na cadeia! Aham! Docinhos! São os meus preferidos! Sua, Fedelha! Você tá louca? Pode me soltando daqui agora! Aham! Vai nessa! Você não quer deixar eu comer doce! Você não pode comer muito açúcar, Fedelha! Pronto! Você vai ver! O que que é isso aqui? Mãe! Essa pirralha me algemou aqui na cama e tá comendo doce! Mas não pode! Você ficou maluca? Mãe! Não fui eu! Atina seu jimô sozinha na cama! Vocês são meninas! Mas se comportam como bandidas! Ah! Agora você vai ver! Esse foi o teu último doce! Ah! Não me pega! Não me pega! O que que tão fazendo, meninas? Se acalmem! Aham! Toma isso, irmãzinha! Gente, que isso! Pegou bastão de polícia do pai! Aham! Eu sou da polícia! Eu vou pegar a minha irmã! Você já era! Nente! É culpa da tua cadeia! Qual é? Levanta daí! Quero deitar! Tá doido! É o meu lugar! Como? Que abre essa porcaria! Mas que droga! O que essa louca tá fazendo? Não sei! Hã? Quer ser presa também? Então vem pra cela feminina! Bora ser amigas? Tá maluca? Eu não vou fazer amizade com uma detenta! Vai! Eva! O que tá fazendo? Ah! Será que você tá cega? Eu quero visitar os presos! Bora! A gente tem que fazer comida pros detentos! Você pode cortar os legumes! Não! De jeito nenhum! É uma ordem do teu pai! Você tem que obedecer! Ei! Não! Não! Uh! Ai! Pai! Me salva! O que houve? Entrou algum bandido? Tina! Fujona! Fujona! Cinty, onde você achou o bastão? Ah! Que diferença faz? Eu já achei! Agora vem cá! Gente! Não tá dando pra segurar essas meninas! Eu tô vendo! É toda culpa tua, seu traste! Culpa minha é como? Esse seu trabalho na cadeia tá mexendo com a cabeça das minhas meninas! Tá! Chega! Eu não tenho culpa delas estarem... doidas! Ei! É que você tá doido! Pau! Cadê a Eva? Eva! Quem viu ela? Levei ela pra cadeia pra ficar com os bandidos! O quê? Você tá louco? Você largou a minha filha com aqueles bandidos! Mas é pro bem dela! Mãe! Mamãe! Mamãe! Pai! Christy, eu já vou mandar a Eva voltar de imediato! Ah! Maninha! Você não vai acreditar de jeito nenhum no que aconteceu! Eva, você é uma louca! Ai! Ai! Então conta, por que tá tão animada? Ai! Não animada! Massinha apaixonada! O quê? Enfim, eu fui lá agora na cadeia junto com o pai! E aí? Levaram um bandido pra lá! Eva! Se ele é bandido, como você tem coragem de falar essas coisas? Ele é tão, tipo, intenso, gritando com os outros e se impondo! E depois? Eu fui até ele me apresentar! E aí ele te tratou mal? Como você adivinhou, hein? E ele até começou a cuspir, tipo... Foi bem assim! Você é louca! Como você pode gostar de um bandido? Ui! Grinche! Mas isso é um sonho, praticamente! Ser namorada de bandido, ió! Ai, minha menininha! Minha pequenininha! Como você tá? Mãe, eu tô ótima! Ai, o teu pai é um louco! De deixar a minha florzinha amada no meio de bandidos na cadeia! Mamãe, mamãe! Tá tudo bem! Até que eu gostei de ir lá! E segui até a fazer amizade com os presos! Ai! Ai, ai, ai! Eva, você é uma louca mesmo! Ela acabou de melhorar! Mas você... Muito bem, detentos! Hora de exercitar o cérebro! Ai! Agora faremos perguntas usando o quadro e vocês vão escrever aí suas respostas! Está claro? Está! Mas e se não souber? Como fica? Aí você vai lavar os banheiros! Beleza? Não! Tudo menos isso! Onde é que vocês veem essa pessoa com mais frequência? Ai, meu Deus! Eu sei! Eu sei! Nossa, eu não acredito! Sossega o facho aí! Ah! Eu já roubei alguma coisa que tinha essa cara desenhada! Moleza! Então mostrem as respostas! Eu não vou mostrar a resposta! Vocês não vão gostar! Quer esfregar privada? Beleza! Tô a resposta! O quê? É pra gente? Vai pra lá você! Vai! Cai fora! Sai daqui! Anda! Yes! O plano deu certo! Obrigado a todos e tchau! O que é isso? Tá indo a algum lugar? Me pergunta! Pra fora! O quê? Cass e Kitty, levem pra selo agora todos os detentos! Ah, eu já tô cheio de essa obra de rosto! Ah, eu já tô cheio de essa obra de rosto! Ah, eu já tô cheio de essa obra de rosto! Essa prisão é horrível! Soltem a gente! É liberdade pra todos! Nós somos inocentes! Ah, eu já tô cheio de essa obra de rosto! Calem a boca! Querem ficar aqui mais tempo, querem? Nós escrevemos cartas e logo logo vai ter uma vistoria! E vocês vão ser presos! Chega! Eu já tô até com dor de cabeça! Vai ter vistoria? Demorou! Então vocês farão um concerto pra essa ocasião especial! O quê? Que o quê? Vocês vão dançar pra vistoria! Ou vão ficar aqui por 20 anos! Ei! Ei! Eu não posso dançar! Olha! Tu! Tu! Sentiu o que tá fazendo! Tentando cuspir! Que nem aquele bandido que a Eva falou! Nossa! Que fedelha linguaruda! Olá, família! Como estão vocês? Eu não sei o que falar! Ah, cês acreditam? Eu quero que os presos façam um concerto! Ah, é mesmo? E você há muito tempo com as meninas, você não quer! Ah, que isso, amor! Esse é o meu trabalho! E quero pedir uma ajudinha pra Tina! Não, 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 não! Deixa pra lá! Eu odeio essa coisa de prisão! Pra lá eu não vou! E ajudar muito menos! Ah, Tina! Onde cê vai? Então quem é que vai ajudar? Eu posso ajudar com o concerto e com qualquer outra coisa! Mas me leva pra cadeia, por favor, please! Eva, o que que houve? Antes cê não queria? Agora eu quero! Eu posso até fazer plantão noturno! Vai, vai! Me leva, me leva, me leva! Eva, claro que eu levo! Mas não vai preocupar tua mãe! Aham, deixa ela de cuca fresca! Eva, Eva, Eva! Finalmente eu vou ver o meu Cris! Eva, eu posso ir junto? Aham, lógico! Cê vai ver o meu Cris! Vai, anda mais rápido aí! Ai, a gente veio aqui pra quê? Era pra gente tirar um cochilo! É a culpa de vocês! Quem pediu a vistoria? Vocês! Ai, caramba! Ai! Oi! Oi, oi! Ih, já chegou aquela doidinha! É o seguinte, nós teremos um concerto e a Eva vai ajudar! Ih, eu, 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 eu! Eu também quero ajudar! E também a Cindy! Tá, agora já vou indo pra minha sala! E aí, gente? Que tipo de talentos vocês têm pra mostrar no concerto? O meu talento é roubar carros! Ah, o meu talento é roubar ouro! Ah, foi aí que o meu anel foi parar! E você? O que cê sabe? O meu talento é cuspir! Quer que eu mostre? Ah não, não precisa! O que é isso? Tá, qual desses você gosta? Ah, o que tá fazendo? Não, não é esse aqui! Sobe daqui, pirralha! Senão você vai ver! Esse? É desse que você gosta? Cindy! Sai! O que tá fazendo? Que vergonha! Que vergonha! Tá, vocês que se preparem sozinhos! Tô caindo fora! Que desastre! Que vergonha! Tenho que sumir daqui! Pera, pera, pera! Onde vai? Aham, pra algum lugar bem longe! Cê percebeu que eu gosto de você, né? É sério mesmo? Eu achei que cê fosse uma louca querendo ser presa também! Mas então, já que é assim, tô gostando de você também! Sério? Escuta, será que eu consigo te ajudar a fugir? O meu pai é o chefe da cadeia! Oh, excelente ideia! Parado! Mãos pra trás agora! Queria fugir, né? Nem pensar! Ai, meu Deus! Ele gosta de mim também! Vou ajudar ele a fugir! E vamos ficar juntos! Pai! Pois bem, estamos prontos para a vistoria! Ah, que lugar é esse? Cês acreditam que os detentos prepararam um conserto pra vocês? É, que interessante! Podem sentar-se! Papai! Pai! Tamo pronto! Pode começar? Claro, pode! Essa é a dança do Coquá! Um patinho que fará tudo pra poder dançar! Coquá! Coquá! Essa é a Alice! Tá aqui há dois meses! Que maravilha! Obrigado, meninas! Vamos ver os demais! Eva, pode entrar! E agora vou mandar a rima! Tamo na prisão, aqui a gente não tem perdão! Somos castigados e humilhados e não somos nem alimentados! Porque o comissário Nate é um... Bravo! Da hora o rap! Yo! Realmente muito da hora! Ai, senhor Nate, o senhor tem uma prisão exemplar! Tão bem que podiam ser todas assim! E agora vamos fazer um pequeno tour! Droga! E agora? A gente nem reclamou! Pra cela, o concerto acabou! Eva, você lembra que a gente viu uma saída secreta? Sim, lembro! Não perde tempo! Pega o seu crush e vai no encontro! Criança, como ser esperta! Cris, aperta o passo aí! Eva, qual é o teu plano? Por que a gente tá na ventilação? Eu tô te levando pra fora! Confia em mim! Ah! Então beleza, bora! De volta pra cela agora! Hoje vocês já ficaram tempo demais de bobeira! Uau! Minha nossa! Que da hora! A cadeia é legal! Ai, menina! Quer trocar de lugar comigo? Você, entra e eu saio! Nananina não! Não caio nessa! O que você tá fazendo? Mas que delícia! Tanto tempo sem tomar sorvete! Que barulho estranho é esse? Não sei, não! Ah! Deve ser a Eva e o Cris fugindo pela ventilação! E como que eles encontraram lá? Cassie! Eles fugiram por uma saída secreta! Tamo ferrada! Bora trazer eles de volta! Ops! Acho que acabei falando demais! Então, resumindo! Eu não sou culpado de nada! Foi um parceiro que resolveu armar pra cima de mim! Ah! Você conta de um jeito tão interessante! Nossa! Ah! E uma vez eu quebrei a vitrine de uma loja! E levei toda a grana! Uau! Um dia também quero! Por que não tá comendo? Ah! Esse hambúrguer é da hora! Mas eu ia... Você é enjoada! Você não come isso! Só come comida de grafina! Cris, mas... Tá! Silêncio! Deixa eu comer! Ahn... Tá! Come se precisa! Inclusive, você tem algum dinheiro pra pagar por isso tudo? Hum! Tenho não! Mas... Opa! Terei logo! Ó! Tá vendo, velho? Tô vendo! Ah! Agora vou dar uma beliscada! Ei, vovô! Ah! Foi mal! Depois você come! Ei! Pega ladrão! Ah! Me ajuda! Me roubaram! Vovô, fica quieto! Eles vão mandar o meu Cris de novo pra cadeia! É bem feito pra ele! Cê tá louco? Ele é o meu amor! Sem ele eu não vivo! Polícia! Me ajuda! Agora sim vai ficar da hora! Eu vou fazer uma tatuagem e ficar que nem todo bandido! Legal! Galera! Adivinha qual tatuagem eu vou fazer! Mas só enquanto não me pegam, comentem abaixo, tá? Uhum! Ai, o que que é esse barulho irritante? Nada, mãe! Tô fazendo uma tatuagem! Ah, tudo bem então! O quê? Tatuagem! Sandy! Você tá louca? Tá maluca? Ah, mãe! O que que tem? Eu quero ser legal que nem um bandido! Ai, Nate! Eu desgano! Impressão minha ou escotei meu nome? Nate! O teu trabalho tá destruindo a família! Tá destruindo nada! Alô? Sim! Como assim? A Eva roubou um idoso? Quê? A Eva virou um ladra! O quê? Nate! Mamãe, se acalma! Vê se não desmaia ainda aqui no meu quarto, tá? Papai, papai, me solta! Cê tá encrincada! Tá proibida de sair de hoje em diante! Por quê? Eu nem cheguei a fazer nada! Cê deu uma de ladra e ajudou um bandido a fugir da cadeia! Que droga! Eu tenho culpa que eu tô gostando do Chris! Ei! Tô interrompendo? O que que houve? Pra que chorar? Tina! Tininha! O pai tá atrapalhando meu amor pelo Chris! Ele me deixou de castigo em casa! Nossa! Pevinha, não chora! Vai dar tudo certo! Não! Não! Não vai dar! O nosso pai é um policial do mal! Quer que eu melhore o teu amor? Olha a tatuagem que eu fiz! Eva e Cris! Cindy! Por que que cê fez isso? Se o pai ficar sabendo, a gente já era! É só a gente conversar com ele! Verdade! Eu vou pedir pra ele tirar a Eva do castigo! Zack! Que tá fazendo? Eu tô fortalecendo o meu dedo! Quero que seja o mais forte pra poder quebrar as fechaduras! Tá, e o que temos? Tá tudo de boa? Não! Não tem nada de bom aqui! Nós temos que comer! E eu sigo uma dieta! O quê? A comida segue o cronograma e sem exceções! Papai! A gente tem que conversar! Oi filha! Vem me visitar? Pode falar! Pai! Eu quero falar que a Eva... Uau! A Eva o quê? Já arrumou mais problema? Ai, esquece! Ai, como ele é lindo! Ô, gatinha! Eu sou o Zack! Qual é o teu nome? Tina, pode dando fora! Eu te proíbo de ficar conversando com os detentos! Mas por quê? Uma já andou conversando e virou bandida com o Cris! A tua filha roubou sozinha! Sei de nada! Tina, sai daqui agora! Oh, como ela é meiga! Queria uma namorada assim! O que você falou? Nada não! Impressão sua! Ai, tomara que a Tina convença o pai a me deixar sair de casa! Ai, eu finalmente vou ver o Cris! Por quê? Ué! Tina! Que tá vindo? É uma tragédia! Nosso pai é o tirago! Você falou com ele? Eu posso sair? Eu me apaixonei pelo Zack! Ele é tão... Tão... E o que você fez? Pra quê que você foi lá? O que que foi? Eu tenho culpa que a cadeia do nosso pai tem aqueles preços tão bonitos! Ai, ai, meu Deus! O que a gente faz agora? Não sei! A gente precisa entrar lá! O Zack é o meu crush! Ele tem um dedo tão forte! É... Ai, beleza! Tenta resolver isso sozinha! Vou salvar as meninas! Comer! 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 Eita, parou! Quem grita mais, come menos! Finalmente trouxeram o rango! O prato do dia é de restaurante de bacana! Ai, o que que é isso? Se não queria comida saudável, então come! Mas isso é lavagem! É isso que vocês merecem comer! Eu vou me vingar da polícia! O que que é isso? Espero você no pátio às seis, Eva! Então ela quer me resgatar? Ah, como alguém come isso? Opa! Um bilhete? Espero você no pátio às seis, Tina! Caramba! A Tina tá querendo sair comigo! Tão falando o que aí? Não tão com fome, não? Não, não, não! Tá uma delícia, aham! Assim que se fala! Diferente dessa frescurenta da Alice! Eu não vou comer essa coisa! Eu não vou! Hum! Que histérica! Que chata! Vem logo! Nós temos um lugar pra ir! Cindy, chega! Tão muito aonde? Depois vocês vão ver! Vamos dar um passeio perto do trabalho do papai! Ah, tá! Ei, Cindy! Eu não posso sair de casa! Eu tô de castigo aqui! O pai não tá em casa! Essa é a tua chance! O que que é isso, hein? Aonde vocês vão? Vamos passear! Eu vou ligar pro papai! A Eva tá de castigo! Ah, mãe! Não precisa! Mãe! Eu não fiz nada! O pai que entendeu errado! É! Deixa a gente passear! A gente volta em uma hora! Mãe! Tamo precisando ir na manicure! Sim, sim! Que tragédia! Claro! Então podem ir! Eu cubro vocês! Obrigada! Anda logo aí! Hora de limpar o terreno! E a gente virou faxineiro! Aham! Meninas, e se a gente fizesse um acordo? Não quero limpar isso! Tá de brincadeira? Tá querendo subornar a gente? Tá louco? Vou contar pro comissário Neite se você já era, beleza? Tá bom, tá bom, tá bom! Entendi, entendi! Se não quer, não queria! Então anda! É pra limpar tudo! Tá na hora de falar com a Tina! Vou nessa! Espero que a Eva esteja lá! O quê? Aonde eles foram? O que tá fazendo aqui? Eu? Eu tenho um compromisso! Não te interessa! Eu também tenho um compromisso! Opa! Chegamos! Calma aí! O que é isso? Cindy, abre o bico! Eu mandei os bilhetes pros meninos encontrarem vocês aqui, às seis! Você é demais, criança! Bom, fiquem à vontade! Tô indo nessa! Ah, Cindy mandou bem! Que bela surpresa! Bora fugir daqui? Claro! Bora! Ah, Tina! Tô tão feliz de te ver! Bora fugir também? Não sei! Tô com medo! Nunca saí com um bandido antes! Isso a gente resolve! Qualquer coisa! Você que vai se explicar pro comissário! O que que eu tenho com isso? Agora você vai ver! E aí, policiais! Vocês se ferraram? E aí, meninas! Como estamos? Os detentos estão comportados? Comissário Nate! Sabia que o Chris e o Zach fugiram? O quê? O quê? Como? Onde? Que isso? Cassie, Kitty? Não sei do que o senhor tá falando! Os detentos fugiram! E vocês estão se fazendo de bobas! Fugiram? Os detentos? Eu acabo com vocês! Podem cercando toda a região! Chame em reforço! Façam um plano imediatamente! Zach, esse é o melhor encontro da história! Eu me esforcei! Onde você conseguiu esse carro? Bom, como explicar? Eu apenas... Ai! Ei! Por que que aquela mulher tá correndo e balançando os braços? Droga! É a dona desse carro! Eu roubei ele! Roubou? Zach, tá doido? Ah, Tina! Se me pegarem, eu vou me complicar mais! Cris, por que que você quis roubar a loja? Não bastou o velhinho? Não sei! Acho que é o hábito! Parabéns! Em vez de passear, tamo fugindo! Aham! Corre! Opa! Voltaram? Pensei que vocês tivessem fugido de vez! Não deu pra fugir! Pegaram a gente! Nós também! Aham! Vou demitir vocês! Cês não acharam os bandidos que perderam! Como não achamos? Quem são eles, então? Onde? Olá! Como isso? O que aconteceu? A gente falou que dava conta! Somos ótimos funcionários e sempre cumprimos o dever! Bom, muito bem! Então, um bônus pra cada! Obrigada, viu? Ei! Tem que dividir esse bônus com a gente! Mas e por que isso? Ei! Porque nós voltamos sozinhos pra cá! Seus bandidos! Isso vai ter volta, viu? Tive um tempinho e resolvi aparecer! Bom, como você tá no trabalho? Tudo bem? Vou ter que transferir uns presos pra cadeia de outra cidade! Eles tão abusados demais! O quê? Ui! É sério? O Chris e o Zach tão indo pra outra cadeia? Não! Isso não! A gente não vai ver eles! Oi, papai! Ainda tá com raiva, né? Estou! E você ainda tá de castigo em casa! Não vamos perder tempo! Já sei o que fazer! Certeza? Sim! Mas vai rápido e firme! Ai! O que que é isso? Ai! Ai! Onde eu tô? O que que tá acontecendo? Mãe! Não grita! Tina! Eu sei! E a Eva também! Vocês ficaram loucas! Agora vocês vão passar! Ai, mãe, deixa pra depois! A gente tem um assunto urgente! Vai, vai, vai! Anda, anda! Fecha, fecha, fecha! Me solta daqui! Toca aqui! Filhinha, o que que foi? Papai, papai! A mamãe sumiu! Como sumiu? Eu acabei de falar com ela! Eu não tô achando ela! Tá, se acalma! A gente vai achar a mamãe! A nossa casa é cheia de câmeras, lembra? Nossa, seu trate! Ai, triste! O que foi? É tudo culpa sua! Ai, tá vendo, filha? A mamãe tá aqui! Você disse que ela tava sumida! Ah, as tuas filhinhas me sequestraram! O quê? É! Ai, a Viatina jogaram cobertor em mim! Me trancaram no porão e fugiram! Mais essa? Vou achar elas agora! Elas vão ver só! Finalmente uma festa legal na cadeia! A gente trabalha o dia todo! Então a gente merece! E se o comissário Neite nem precisa se preocupar! Ele tá procurando a mãe! Então aqui ele não vem! É, meninas! Vocês tiveram um plano maneiro! Zeque, quando você sair da cadeia a gente vai namorar? Ué, achei que a gente já namorasse! É! Ai, meu Deus! Alô, alô! Cass e Kitty, cês tão aí? Uh! Ah, sim, comissário Neite! As minhas filhas tão aí? Sim, estão! Vieram visitar! Então prendam elas na cadeia! Já que elas querem ficar aí, então que fiquem! Eu tô a caminho! Uou! Que revira a volta! Pois bem, a festa acabou! E vocês bonitinhas podem pôr o uniforme de preso! Dá pra ir rápido! Ah, querendo! Ah, queremos ser presas logo! Prontinho! Agora bora pra cela! Me pensarem! Essa aqui é a minha cela particular! Então fiquem com o Cris e o Zack! Mas o que que tá pegando aí? Por que as minhas filhas tão abraçando esses dois bandidos? Ou é, o senhor falou pra prender as duas! E a Alice não deixa ninguém entrar! Vocês tão loucas? Vocês não vão ficar na cela desses dois! Vão pra oficina de costura! Papai, por que o senhor mandou prender a gente? Cês estavam querendo ser presas! Então prende de verdade! De castigo! Não! Cês vão ficar no turno da noite, costurando uniformes de trabalho até de manhã! Pronto! Podem começar! O pai acha que a gente vai costurar? Hum, aham, claro! Opa! E a você liga! Alfinetes! Pra que cê quer fazer isso? Tá querendo costurar? Não! A gente pode usar pra abrir a cela do Cris e do Zack! Pra curtir com eles! Bora! Pega eles então e bora! Tá! A gente tem que ser rápida e discreta! E a Alice não pode acordar! Vai, vai! Deu certo! Abre! Ei! Acorda! Hã? Que que houve? Levanta daí! A gente abriu a cela e agora podemos ficar juntos! Menina, cês são demais! Cês gostam tanto da gente pra fazer esse tipo de coisa? Bom, pior que sim! Tá! Eu e o Zack vamos dar uma voltinha lá na delegacia! Ah! Bom, mas eu e o Cris ficamos aqui, né? Ai, cala a boca! Zack e Cris quero dormir! Boa noite! Também, papai! O quê? Cê tá com ele? Tina, mas que horror! Tina! Eu e o Cris também queremos dar uma volta na delegacia com vocês! Oi, papai? Eva! Cê também tá andando ainda com esse bandido? As minhas filhas se envolveram com criminosos! Droga! O que que a gente faz? Primeiro a mãe, agora o pai! Ah, deixa pra lá, bora! Vai! Agora, meninas, eu vou dar um castigo que vocês vão até esquecer esse lugar! Cassie, Kitty! Pois não, comissário Nate? É o seguinte, primeiro, ponham esses bandidos agora de volta na cela! Tá bom! Isso será feito! Segundo, vocês estão demitidas! Hein? Mas por quê? Ai, que vergonha! Minhas filhas envolvidas com bandidos! Bota vergonha nisso! Não esperava isso de vocês! Nate, é tudo culpa tua! O teu trabalho é horrível e tá destruindo a nossa família! Só a Cindy tem juízo na cabeça! Filhinha, me dá um abraço! E o que que é isso aqui? É uma tatuagem! Até tu, Cindy! Eu sou o culpado por tudo que aconteceu nessa família! Ai, perdoa a gente, por favor! Eu só me apaixonei pelo Cris! E eu pelo Zack! Papai, deixa a gente, por favor! A gente conserta eles! Quer saber? Então eu deixo! E não vou mais trabalhar no ramo de cadeia! Eita! Oi! Bom, é isso! Eu saí da cadeia! Agora a nossa família vai ficar ótima! Pai, cadê o Cris e o Zack? Tina! Zack! Finalmente você saiu da cadeia! Esperei tanto tempo! Hum, peraí! Cadê o Cris? Não foi solto? Eva! O Cris pediu pra te dar essa carta! O que é isso? Olá, Eva! Enfim, eu resolvi fugir pela passagem secreta que você me mostrou! Não quero ficar contigo, pois não gosto de você! Foi só um plano para poder fugir! Papai, o meu Cris me deu um fora! Como ele pôde? Bom, minha filha, eu não posso fazer nada! Eu não sou mais o chefe da cadeia! Então eu mesmo vou virar chefe da cadeia! Eu vou achar esse Cris! E fazer ele mofar numa cadeia! Filha! Não faz isso! Eu não vou aguentar! Ah! 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 Quem é você, afinal? Filho do comissário Nate! Parado! Parado! Levem pra cela agora todos os detentos! Por que isso? Ah! Esqueci! Bora de novo! Tó! Um segundo! Aqui tem! Cindy, onde você achou o bostão? Bastão! Chega de gritar! Parou! Quem gritar mais, come menos! Caramba! Come! Como não achamos? Quem são eles? Quê? Onde? Quem? Qual é a pergunta? Droga! A gente nem reclamou! Ai! Ai! Minha nossa! Aham! Ahahahahahah! Ahahahah! Ahahahah! Ahhhhh! Entrando! Entrando! Ah! Vai! Segunda! Terceira! Abre essa cela! Do contrário, eu vou ter que ligar pro meu pai! Ele vai encerrar vocês! Ahahahah! A gente conhece o teu tipo! Toda riquinha adora ameaçar os outros falando do papai! O meu papai não é apenas rico! É do motoclube! Uh! Uh! Por que o meu quarto tem uma privada? Uma privada? Uau! Eu nunca tinha visto uma de perto na minha vida! Isso aqui é uma cadeia! E em toda cela tem privada! Hum! E como você sabe, já tá acostumada com o ambiente, né? Ahahahah! Eu vou jogar o hambúrguer na privada! Ahahahah! 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 Alguém jogou o hambúrguer no vaso! Ahahahah! Uh! Eu tinha que chamar a atenção de vocês! Eu! Nesse lixo de cama não durmo! Nem eu! Na minha casa a gente nem tem cama! Ahahahah! Então eu tô tão feliz da vida! Ahahahah! Ahahahah! Nossa! Essa aí é maluca! Ah! Me arranjem! Hum! Uma boa cama! Ah! Arranjem pra mim! Ei! Não! Sai! O meu pai é pra mim! O meu pai é pra mim! Pega! Ei! Policiais! Eu também quero uma cama! Ah! Fica querendo! Você não tem grana! Ah! Deixa eu engraxar os teus sapatos! E aí vocês me dão uma cama! Que tal? Oh! Eu aceito! Pode engraxar! Oi! Perdão! Você acabou com o meu sapato! Pronto! Você vai dormir no papelão! Pronto! É isso aí! É! Beleza! Essa vai ser uma experiência bem interessante! Ah! 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 Daqui cinco minutos, vocês vão tirar foto! Uhum! Como você veio pra cá? Eu te procurei por toda a prisão Foi fácil Só gastei uma barrinha de ouro Ai querida, não se distraia Que algazarra é essa? O que tá fazendo aqui? Tirando foto Foram vocês que falaram que eu ia fazer o ensaio Não é o ensaio É a foto pra sua ficha criminal O que? Quer dizer que não é pra revista Vogue? Então eu não devia ter chamado O melhor fotógrafo de moda do mundo Não chora, Monami Certeza que você vai ter todas as capas Ai, próxima Eu não vou tirar foto nessa pose Dá minha guitarra Agora Bora Ai Uau Ué 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 Uau Esse policial Tá me olhando Ai, próxima A gente não vai tirar foto tua Você é pobre E daí Na foto nem dá pra saber isso Não é por esse motivo Bom Eu não tenho dinheiro Não tenho como pagar Ah Mamã Mas eu quero muito uma foto Bom Se você quer tanto Quem é aquela roqueira que tava aqui agora? A riquinha Eva Por quê? Por quê? Ah É Nada não Esquece Ah Entrou 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 Solta Eu quero aparecer na capa de revista Eu quero voltar a ser estrela do rock E não ficar na cadeia Uh Pra que isso? Olha aqui que linda a minha fotinha Porra, bicho Aaaaa O que isso te paga a vocês? E vocês soltam a gente, que tal? Não Como é que é? Quer dizer Que vocês não querem dinheiro? Ah Queremos Mas não vamos soltar vocês E por que não? Que pergunta Se a gente soltar vocês duas Quem é que a gente vai continuar extorquindo? Vocês precisam de cama E disso e daquilo Ou seja, daqui vocês não saem Ei Espera Como que pode? Estão zoando a nossa cara Que chata Só sabe irritar a gente Era minha foto Nem era a foto, sua besta Era um desenho do policial que te zoou Beleza Podem ficar morfando aqui de cara feia E eu vou cavar o meu túnel Vocês não vão comigo Podem vir à vontade Tá bom Boa sorte Talvez daqui uns 10 anos você termine Enquanto isso a gente pensa no outro plano Café da manhã Anda Tenho que pensar em como sair daqui Ei Cadê a Cassie? Por que tamo comendo sem ela? Ah, a Cassie é rica demais E daí? Ela foi pro restaurante O quê? Tá Como quietas Aê, chefe, manda ver Pois bem Preparadas para provar a minha deliciosa obra-prima? A receita é maravilhosa Eu trabalhei nela por 5 anos Receita de mingau de lixo? Não, obrigada Nossa Eu não vou tocar nisso Tô Pega a grana e Traz uma comida luxuosa Mas e a minha? Obra-prima Com essa grana Você pode abrir seu próprio restaurante Vai, anda Agora sim Não tem como comer aquele lixo Você tá gostando? É lógico O chefe é um mestre Essas notas de abóbora podre E um pouco desse pozinho mágico E ração de gato O que você não experimenta? Ah, eu te agradeço Mas eu prefiro comida de rico Eu não vou tentar achar essas... Notas O que você falou mesmo? Hum, abóbora podre Ah, isso Eu não curto ração de gato Ai, você não sabe nadinha de culinária? Hum, tô curiosa Como tá Cassie? Deve tá curtindo o restaurante E o que tá acontecendo agora? O que é isso? Vocês me trouxeram uma detenta? Ela não é uma simples detenta Ela é uma detenta VIP Essa barra vale mais que tudo Do meu restaurante E vou trazer a melhor comida Ai, cadê ele? Eles não estão me vigiando Excelente Vai, vai, vai Aproveita, vem Vai, vai, vai E aí, é isso? Não, não vai, vai Não vai, vai E aí, senti saudade tua Também, querido Quero muito que me soltem Pra finalmente ficar contigo Tentou subornar eles? Sim, claro Mas eles não querem me soltar Droga E agora? E se a gente planejar a tua fuga? O que? Quieta Eu cuido de tudo Você volta pra cadeia E eu apareço pra te salvar Já tô rindo Vou te salvar Falta pouco Já leu tudo? Já Cardafio incrível E aí? Aproveitou a comida boa? Aham Não fica com inveja, beleza? Kitty? O que você tá fazendo? Achei! Achei! Olha só o que eu achei! Oi! Insetos! São grilos Hum Hum Que delícia Acho que vou vomitar Não vou sujar meu vaso Eva? Eva Deixa eu vomitar aqui No teu vaso Eu apago Faça bom proveito E volte sempre Ele tá entupido Tem hambúrguer Eu tenho cara de canadora? Tá, vai Você já me pagou mesmo? Ah, tá pronto Ah, tá pronto Ah, obrigada amiga Ei, o que tá fazendo? Hum, comida Está na hora do treino de vocês Não O que é isso aí? É o treinador de boxe que eu contratei Tá, então bora começar? E aí, tá pronto pra me ensinar? Ah, as riquinhas já estão abusando Você também contratou alguém? Não Na verdade, eu prefiro fazer yoga Sozinha Eu já sei o que eu vou fazer Ah, isso é lixo Não Poxa, esse é o meu pezinho É, essa é louca Aham É, ela mesma que é louca Ei, o que eles estão fazendo? Vai me ensinar a brigar? Brigar de prisão Ah, como assim? Ah, sim Não, é só assim que é louca É, Vinha Se acalma Mais suave É? Então me mostra de novo Por que ela tá paquerando ele? Tenho que separá-los Chega Seu treino já acabou A gente mal começou Não é pra ter nenhum estranho por aqui Anda, vai embora Parece que ele tá com ciúmes de você Ai, meu Deus Pode crer Ele gosta de mim Escuta Posso te perguntar uma coisa? É claro Então Supondo que Por exemplo Eu quisesse alguma coisa nova na minha cela Ou então Caminhar por uma hora a mais Você deixaria? Claro que sim Claro Caramba Tô gostando tanto dela Tô perdidamente apaixonado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você quase matou, meu admirador Eu vou tratar de me aproveitar que ele gosta de mim Talvez eu até consiga fugir Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, mais energia Um, dois Um, dois O que? A gente só tá andando É assim que anda na cadeia Acharam o que? Que estavam de férias? Tô gostando tanto Olha Nuvens Elas parecem bichinhos Não aguento mais esse hospício Vou fugir Ela até falou Vai pra lá Ai, eu respondi Ei, Cris É você? Ei, moço O que foi? Ei, para Quieta Não me assusta Você já preparou o plano? Sim, preparei um helicóptero Olha Olha o helicóptero Sobe na escada Não Eu tenho medo de ouvir Eu não sei tempo Sobe logo Vai Me solta Não quero Você quer fugir ou não quer? Droga É a polícia Não Eu não quero Tô com medo Beleza E eu não vou pra cadeia Sinto muito Droga Não consegui Porque sou uma medrosa E o Cris ainda me largou E agora? Eu volto pra lá? É, foi assim É, você também? E aí, cadê a Cassie? Ela sumiu do nada Esquece Eu acho que ela foi numa moita Fazer pipi Fugitinho E aí, tão andando? Aham, esperando você chegar Escuta, será que você podia me levar num passeio pelo pátio? Bom, aqui não tem nada especial pra ver Mas de noite, talvez eu te leve no telhado Lá tem uma vista linda Uau Ih, eu também quero Você é burra mesmo? Ele me chamou pra um encontro E daí? Eu só quero ver as estrelas Sério, eu não vou incomodar Então, você tá gostando de mim? Bom, sim E pronto O salgadinho acabou Então o passeio acabou também Mas que palhaçada é essa? Cadê a Cassie? Não tem um segundo que a gente consegue descansar Entrando Que loucura Já tô cansada Agora ainda vou ter que procurar a amiga de vocês Opa Onde é que você tava? Hein? Tava andando com vocês, não viu não? É Então me fala Onde que você tava andando que os policiais não te achavam, hein? Oh, beleza Mas esse assunto não terminou Nossa, enquanto a gente andava em círculos Você dava um perdido Não fica com invédia Ah! Ah! Fala fazendo! Kitty, tinha que ser na tua privada de mendiga Tem que consertar Sem pânico Eu vou dar um jeito Oh, problema resolvido Agora vai parar de vazar Nada de ui Ela tá encharcada Tadinha Ela é minha amiga Vou chamar de... Eva Ei! Tô me chamando de rata Ahn... Não! Não é você, Eva É outra Eva É a Eva 2 E aí, Eva 2 Vai me ajudar a cavar um túnel na parede pra gente fugir? Quê? Como que uma rata vai conseguir te ajudar? Bateu a cabeça, foi? Ela vai roer a parede com esses dentinhos lindos dela Que ideia tope a minha, né? Ah! Ai! Você viajou na maionese com esse teu plano maluco Esquece essa doida Ela nunca vai conseguir fazer nada nesse túnel Atenção! Como punição pelo seu mau comportamento na caminhada Vocês vão ter que fazer trabalho comunitário O quê? Ahn... Vocês tem que limpar o sótão Ahn... Tô! Podem limpar tudo! Cadê a Eva? Porque ela não veio O agente Doni deu uma... Tarefa individual A gente sabe qual é a tarefa individual Ah! Trabalha de boca fechada Ah! Eu também não vou limpar isso Pobre! Pega essa grana Tô te pagando Você limpa no meu lugar Uau! Dinheiro! Claro! Eu limpo no teu lugar Pode deixar Ahn... Ai... Tadinha... Tadinha... Menos mal que eu não me forcei Ai... Obrigada por me deixar de fora daquela faxina Não queria desmaiar que nem a Kitty Isso não vai acontecer contigo Elas tão lá que nem burro de carga E você é uma mina linda e rica Você vai ficar com o melhor trabalho Ué... Como assim? Ah... Ficar de mal dada Ah! Ah! Mas que romântico! Fui! Eu odeio esse papo romântico! Ai... E o que a gente não faz pra salvar a própria pele? Ah! Ah! Nossa! Mas você é uma fofura! Ai... Para, vai É beleza Hoje pode ficar sem trabalhar Ah! Fui! Não tá nada fácil Ah! 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 Também tô assustada Ninguém vai te roubar Tamo na cadeia Tá cheio de grade Não consigo Parece que alguém vai puxar minha perna a qualquer momento Ei! Posso ficar... Não! Guarda! Que isso? Você vai me entregar mesmo? Não! Se acalma! Que gritaria é essa no meio da noite? Tá! Pega essa grana Liga pro meu segurança particular E fala pra ele vir pra cá Você tá maluca? Tamo na cadeia Segurança é o que não falta Não me faça repetir É por minha causa que você vai ligar pro segurança Obrigada! Ai, tá bom! Chega, chega! Não precisa de abraço Olha só quem tá na área! Qual foi? Tá na hora de fazer uma bagunça! Ah! O que é isso? Um corvo? Eva! Esse aqui é que tem segurança Parece um punk Ué! Aham! Olha pra minha cara! Bom, usar aqui é da hora Ele vai zelar pelo nosso sono Eu conheço várias histórias de terror das cadeias Conta pra gente Era uma vez Uma cadeia muito escura E lá tinha um estranho e sombrio E ele devorou todos Sobraram só os esqueletos da cela Seu idiota! Eu chamei você aqui pra gente poder dormir em paz E não pra assustar a gente Agora ninguém vai nem piscar O bicho papão vai me puxar Pra baixo da cama Pera! Fú! Eu já sei o que fazer Pra ninguém mais ficar assustada O quê? São cogumelos brilhantes Foi eu mesma que criei eles pra comer Fú! É bem a tua cara Eles podem servir de luz noturna Ninguém vai ficar com medo Opa! Bom, por que não, né? Bom, também tô mais calma Passou o medo Tenha boa noite Ei! E eu? Por que a Cassie pode jogar videogame e nós não? Porque foi euzinha que manei a mão dos policiais Não vocês! E a gente sai de frente, então Esse é o quarto da diversão, né? Bom, é Então é diferente Tá bom Eu vou mostrar pra vocês o meu jogo preferido E... E... Oh! Bora brincar de pedrinha Bom que é? Mô, cada pessoa tem a sua vez de tirar uma pedrinha do monte Depois, quem terminar com mais pedrinhas vence Minha nossa! Você que inventou? Ei, Zack, essa era minha Não, eu peguei primeiro Ei, não! Não, não, ei! Que tá pegando Ah, o que é isso? Uau! Eva, por acaso eu já te falei alguma vez que você é muito linda? Que? Pode, caindo fora! Ei, não! Ai! Por quê? É o meu segurança! Não para de ficar de risadinha pra ele Você vai se dar mal Você! O que é que eu fiz? Você tem visita Vem comigo Cris Pensei que você nunca mais fosse voltar Mas como? Eu quero salvar você, minha amada Cris Você é tão fofo Desculpa não ter subido contigo no helicóptero Eu fui tão burra Não se preocupe Eu vou organizar outra fuga Sério? Mas para isso eu vou precisar de muito dinheiro Quanto? Fala pra mim Fala que eu consigo Bom, não deve passar de... Quanto? A fuga custa tudo isso? Bom, entenda que precisa organizar os transportes Subornar os policiais A tropa de elite A guarda nacional Tem um helicóptero Claro, meu querido Vou ligar pro meu advogado E ele vai te dar acesso a todas as minhas contas Só pra você Ah, muito obrigado mesmo, minha amada Vou te salvar Prometo Ficaremos juntos felizes Acabou o encontro Anda Até breve, Cris Até breve, querida Agora vai dar bom Por que a Cassie tem visitas e nós não? Porque ninguém tá nem aí pra vocês Quieta Tô gravando pro TikTok A polícia não quer trabalhar Bom, me fala O que você fazia antes? Ah, ué Eu dançava na rua por uns trocados Que nem a Mia Você nunca vai conseguir dançar que nem eu Bom, tipo isso Por que a pergunta? Porque eu tô... Cheia! E o que é que você fazia? Eu ia nos shows de rock Era assim que a gente curtia Bora! Você é uma punk de verdade E eu também quero Desculpa O que é isso? Você tá doente? Sei lá, ué Eu sempre cuspo essa meleca verde Vocês não cuspem? Ela tem... Ela tem algum vírus Temos, temos E levá-la no médico E é bom a gente ir também Ué E quem é que vai gravar pro TikTok no meu lugar, então? Beleza De repente é contagioso Oh, não Vou levar Vou ser do médico Vai, vai Tá Tudo bem contigo? Tô prescrevendo uma vitamina cara e frutas Uau Essas frutas são ótimas Uau Obrigada, doutor Examina ela também Ela tava na mesma cela Contigo também tá tudo certo Prescreve pra mim um tratamento bem chique também Sem problema Só por precaução, estou prescrevendo um cinto de aquecimento de lã de raposa Excelente Isso que eu queria Eu que tô doente Hum, pra você... Vou fazer um gesso O que é esse gesso? Meu braço nem tá doendo Hum, não tá? É, o que então? O doutor só tá brincando O doutor, inclusive, é muito lindo Obrigada, viu? De novo paquerando os outros Já chega Pois não? Tô na escuta O advogado da Cassie chegou Escutou? Anda, cê tem um encontro Ótimo O Cris já deve ter preparado tudo Ei, e nós? Vocês já tão me dando nos nervos E aí? O Cris conseguiu organizar? A minha folga Eu trouxe uma má notícia O quê? Ele não conseguiu? Não tinha dinheiro suficiente? Não é isso Tinha todo o dinheiro, sim Mas não foi como você queria Desembucha Ele zerou todas as suas contas e fugiu O quê? Não pode ser Detenta, pode se comportando Não posso Isso é um pesadelo Como ele pode? Desculpa, eu até tentei impedir ele O que foi? Se acalma Eu tô falida Vamos achá-lo, eu prometo Já até passei pra polícia Ele partiu meu coração Tá, se acalma Senão te castigo pelo escândalo Que lindo o céu hoje Ah, que nem tava ontem Aham, legal Por que o Doni? Não tá mais me notando Por que eu tenho que andar com a Kitty? Ai gente, Doni Posso dar uma palavrinha? Tô ocupado Tô cheio de trabalho Droga Cê ganhou de novo Ai, que trouxa Tô te passando mais um turno da noite E um peteleco Tá me ignorando, é? Ei, vem falar comigo agora O que que é? Oh, querido Por que tá me ignorando? É impressão tua Não Não é impressão Geralmente, cê me deixa descansar E agora eu tô andando em círculos com essa louca O que que cê quer? Fala logo Bom, é que eu tava pensando Tamo namorando faz tempo Nós nos amamos Mas eu tô na prisão Será que a tua namorada devia ficar presa? Hum, não devia Então, que tal cê me ajudar a fugir? A gente rouba uma viatura e dirige rumo ao pôr do sol Que romântico! Não, Eva Pra começar, a gente não namora Por quê? Por quê? Não quero uma mina dessa Por quê? Cê fica aí toda hora paquerando Os caras todos Não, isso é mentira Ah, é? Não se lembra? Primeiro o treinador Depois Aquele segurança punk E depois o médico Hum, pior que é Então, adeus Fica na tua cela pra sempre Ah, é? Então agora cê vai ver Ai Eva, para! Chega! O que cê tá esperando? Leva ela pra cela Eva! Não se me deixa Cê é um idiota, Donnie! Eu te amava de verdade! Tomara que ele acredite Ah, me solta! Tamo ferrada Meu boy me largou E ainda levou todo o meu dinheiro Agora eu vou apodrecer na cadeia É O Donnie também me largou E eu quase convenci ele A me ajudar na fuga Agora já era Eu queria tanto ser livre E voltar pro meu mundo rosa De glamour Ei, não chora Cê acha Que eu não quero ficar Na área VIP dos shows? Prontinho O quê? Eu e a Eva dois Terminamos de cavar o túnel Então, eu e a minha amiguinha Já tamo caindo fora E vocês continuam aqui Espero que não fiquem tristes O quê? Tchau! Ei! Ei! Leva a gente junto! Não sei É perigoso fugir as três Mas posso pensar Ah, leva a gente Por favor, vai A gente vai pagar bem Isso é tudo O que me restou Hum Então, eu vou fugir E me tornar super rica? Ui! E eu e a Eva dois Vamos abrir uma loja De pegadinhas Leva dois Ah Então vamos nessa Antes que a polícia chegue É, bora pro túnel Anda, rápido Fuh Tá molhado E com cheiro de cocô Não, não é cocô Cocô não tem esse cheiro É morfo mesmo Caramba Agora sim é isso Que eu chamo de aventura A coisa ficou punk Yeah! Tô com medo E se a gente voltar? O que foi, hã? A Eva dois tá curtindo Né? Olha! Vagalumes! Ai, Kitty Não é hora de brincar com o bicho Bora continuar até a saída Não, eu não vou continuar Aqui é o repilante E se alguma coisa pegar a gente? Cê tá maluca? A gente já estejou até aqui Se controla, vai Tá tudo bem Os vagalumes vão mostrar o caminho Eles são nossos amigos Né, vagalumes? Ah Falaram que sim Beleza Com eles aqui não dá tanto medo Ai, fecha essa boca, vai Tô ouvindo a saída Vem comigo Bom Conseguimos sair Liberdade Que lugar é esse? Não faço ideia Mas é um lugar bem legal Mandou bem, menina Quem é essa? Tão perdidas Quem é essa mulher? Ah A diretora da cadeia Ah, não Ah, nós Nós viemos direto Pro escritório dela? Acharam que iam escapar Não, não Todos os agentes Vem aqui agora Tentativa de fuga Hoje não é o dia de vocês Vocês vão ficar na minha cadeia Pra sempre Oi pessoal Galera, vocês lembram daquele nosso concurso de edits? Nós anunciamos o Tim Tim Challenge E finalmente estamos prontos pra escolher o vencedor Já escolhemos Já escolhemos Exatamente Já escolhemos Exatamente Exatamente Todos os edits estavam muito legais Eu assisti um curu Pois é Eu passei duas noites seguidas Vendo absolutamente todos os vídeos no TikTok Que estavam com essa hashtag Então eu gostei da maioria Mas teve um vídeo específico Que realmente me deixou impressionado Ah Aí a gente se reuniu aqui Afinal é uma decisão em grupo E nós queremos agradecer todo mundo de coração Por mandarem seus vídeos Nós vimos todos eles E estamos muito felizes E nós gostamos de todos Então, mesmo que você não tenha sido vencedor Não desanime Você é da hora por se esforçar Quem sabe na próxima é o seu que ganha Não me interrompe, beleza? Beleza Então parabéns Vocês são demais E nós amamos muito vocês todos É, amamos muito mesmo Muito obrigada Você sabe o que eu tenho aqui no meu celular O que? O vídeo vencedor? Justamente O vídeo vencedor Mostra de novo Mostra de novo Mostra Eu gostei muito É um curtir demais, galera Vai Um, dois, três Boa E essa música? E essa música? Essa música Mas claro que não é só pela música, gente O vídeo ficou muito bem feito Por isso que você ganhou Na verdade foi o Tyler que fez o edit É, ele estava querendo ganhar Uma coisa que eu gostei desse edit É que quem criou não teve preguiça Ele pegou o trecho de vários vídeos nossos do TikTok Tem partes dos nossos episódios também E tudo isso muito bem montado com uma música maneira Que é nossa E a montagem é sincronizada com a batida É, até isso Aceleraram a música Deixaram mais intensa É, mexeram na afinação Se esforçaram muito E mexeram E mexeram Até o meu nome É, maneiro Então a gente vai postar esse vídeo No nosso canal Canal de short Canal de short A gente vai postar esse vídeo A gente vai postar esse vídeo A gente vai postar esse vídeo Galera, e podem continuar fazendo edits Nós não vamos parar de ver E esse não foi o nosso último desafio Então façam mais edits Vocês têm muitas chances E como disse a Alice Continue fazendo edits Porque esse não foi o último desafio A quantidade de inscritos nesse canal É a quantidade de desafios Então inscreva-se no canal Pode se inscrever Bom, a gente anunciou o vencedor na descrição Tá fixado no nosso canal de shorts E o que a gente faz agora? Então vamos Sim, vamos assistir Os nossos passos de contínuo Obrigada, Doutorio Doutorio Ei, me examina Eu que tô doente Como que a gente conseguiu na primeira vez? Sei lá, foi assim Droga Peraí Não tá nada fácil Não tá nada fácil O que aconteceu? Sei lá, bora Você Vai de novo Não me assusta Você já preparou o plano Oh, 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 oh You know that ain't the way Oh, 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 oh There's nothing new In this game You doctor Get it up, get it up Parado só aí, seus banditinhos Ai, meu Deus Eba Ai Ai Foi mal, gatinha Devolve meu batom vous Bora Rápido Na próxima eu te devolvo, princesa Não acredito E aí, bora? Kitty, teu pai não fica bravo da gente estar aqui? Não tô nem aí pra ele, bora aproveitar Ufa, tô cansada Ah, eu também Tyler, tá louco? Esqueceu que eu sou a tua namorada? Mas o que foi que aconteceu? Eu só... Eu só... O que tá acontecendo? Todo mundo fora daqui, agora! Fora, seu imbecil! Pai, ele é o meu namorado! O quê? A filha de um oficial de polícia não pode namorar um delinquente desses! Sério mesmo? O senhor já decidiu que eu vou pra faculdade de Direito e agora tá decidindo com quem eu tenho que namorar? Sim, minha filha tem que ser um exemplo pra sociedade! Então pode tratar de adotar outra filha porque eu me recuso a viver controlada pelo senhor! Cadê esse batom? Quer usar o meu? Não, eu quero o meu! Procurando por isso? Você? Foi você que roubou! Calma aí! Eu te devolvo! Se você for num encontro comigo... O quê? Ela já tem namorado! Cala a boca, baixinha! E aí, quer o batom de volta? Tá dando em cima da minha mina por quê? Opa! Imagina que esse seja o namorado! Bom, não esquenta! Vai durar pouco! A Kitty é o meu destino! O quê? Bora conversar sobre isso então? Bora! Hoje depois da escola, lá na quadra! Demorou! Ótimo! Você será minha! Idiota! Não mexe com ele! Ele é um bandido! É um trombadinha que só rouba chocolate da loja! Eu vou dar um jeito nele! Não esquenta! Tá perdendo tempo se aquecendo! Aquele troço vai acabar amarelando! Aham! Então, vai ser mais fácil do que conquistar a Kitty! E aí? Pronto pra conversar? Já é! Ei, ei, ei! Aí não é justo! Vocês ouviram essa? Ele acha que... Briga tem alguma regra! Faz a reserva no hospital! Otário! Que trouxa! Mandou bem! E não aparece mais aqui, hein? E aí? Finalmente! Como você tá? A briga foi feia? Não, tranquilo! Eu dei uns socos naquele idiota e ele correu! Eu sabia que você é o melhor! Tá escolhendo joias? Aham! O que tá fazendo? Tô entediada! Bora se divertir! Demorou! Parada aí! Sua ladra! Você tá louca? Me solta! Eu vi muito bem que você roubou o colar! Pode pagar por ele agora! Se não, eu vou chamar a polícia pra vocês! Não sei de nada! Primeira vez que eu vejo ela! Pode passando a grana! Ai, me solta! Eu vou ligar pra polícia! Opa, cheguei na hora certa! Me solta! Eu não roubei nada! Ela roubou o colar da loja! Já falei pra não sair correndo de casa! Desculpa! Ela é a minha irmã! Mas ela roubou um colar da loja! Quem? Ela? Aham! Foi ela! E chega desse papinho furado! Vou ligar pra polícia! Beleza, beleza! Ah, quanto ela deve? Isso já dá? Dá! E agora fora! Eu não quero mais ver vocês aqui de novo! Tamo indo! Vendedora idiota! Ha! Então você roubou mesmo? Sim, ué! E daí? E você não tinha nada que pagar pra mim! Eu sei muito bem me virar! Eu não paguei com o meu dinheiro mesmo! Quê? Você bateu a carteira da vendedora? Aham! Beleza! Obrigada! Pera! Pra onde você vai? Acertar as contas com o Tyler! Aquele idiota me largou com a vendedora! Você quer se vingar dela? Aham! Hum! Ai meu Deus! Grava! Ah! O que você tá fazendo? Vingando você do Tyler! Graças a elas! Você vai saber o que você tem em novo namorado! Seu idiota! Nós vamos ficar juntos! Senhor Nate, o senhor pode nos falar como está a situação do crime na cidade? No momento não há quase nenhum crime na cidade, mesmo entre os delinquentes juvenis! Tem certeza? Eu levo meu trabalho muito a sério, de verdade! É! Tô vendo! Ah, seus! O que vocês estão fazendo? Sujou! É o senhor Nate! Corre! Parados aí! Aonde eles vão? Tenta pegar a gente, policial! Eu vou prender vocês! Belíssima filmagem! Já tá pronta? Pra festa! Ah, não acredito! Que achou? Curtiu? Muito! Teu pai já viu? Ele vai ficar chocado! Tô nem aí! Tô cansado de fazer tudo que ele manda e de me vestir como ele quer! Quero ser eu mesma! Da hora! Eu tenho inveja da tua coragem! E quem é aquele menino que te beijou? Kitty? Que foi? Ah, era só um... Idiota qualquer! Ele parecia legal! Bonito! Ai, bora logo! Kitty! Aonde você pensa que vai? E com essa roupa? Passear! Não enche! Pode ir se trocando agora! Que visual é esse? Essa sou eu agora! E é assim que vou ser daqui pra frente! Bora, Cassie! Opa! Então temos uma festa! Ih, eu convido a gente! Eles não são amigáveis! Mas não mesmo! Nós não somos amigos teus! Cala a boca! Não liga pra eles, não! Bora dançar, vai! Tá certo, Tyler! Senão você faz xixi na calça de novo! E o que são essas bebidas? A nossa festa! A nossa festa! Espero que o Tyler tenha reconhecido o erro! Eu duvido! Cafajeste! Demorou! Olá! Oh, Kitty! Sabia que você ia voltar! Cala a boca e dança! Uh, a Kitty veio! Kitty! O que é isso? Kitty, você ficou louca! Primeiro você beija ele e agora vocês ficam dançando na minha frente de propósito! Cai fora, Tyler! O Chris é o meu novo namorado! Ah, entendi! A burra e o Trombadinha! Que belo casal! Você tá maluco, cara? O que foi que você falou? Falei que a tua namorada é uma burra! Uou! Agora você tá ferrado! Ei, não precisa! Ele não vale a pena! Chris, deixa pra lá, por favor! A gente se tromba por aí! Nossa, foi tão da hora! Eu não vou deixar ninguém te machucar! Ainda mais um idiota que nem o Tyler! Ninguém nunca me defendeu assim antes! Pera! Tem certeza que quer ficar com alguém como eu? Eu sou bandido! E você é filha de policial! Eu nunca me apaixonei desse jeito! E eu também acho que é o destino! Kit, quer andar com a gente mesmo? O nosso trabalho é bem complicado! Eu sei! Certeza que não vou ficar pra trás de vocês! Ei! É o meu celular! Que engraçado! Que engraçado! Tá vendo? Ela já bateu a tua carteira! Certeza que ela vai tirar de letra! Então bora nessa! Ai, 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 ai! Desculpa, Ariel! Eu te machuquei muito! Tá tudo bem? Não! Tô bem! Desculpa de novo! Opa! Agora é minha vez! Oi, gatinha! Sai! Tô ocupada! Ah, deixa de ser difícil! Passa teu número pra mim! Ah, então por favor, me desculpe! Tchau! E aí? Você nem roubou nada! Certeza? Que top! Quero bater a carteira de alguém! Essa é a minha mina! Bora torrar essa grana no restaurante! Uhul! Eu e a Kit que vamos! Ah! Uau! Eu nunca fui num restaurante desses! Tudo por você, querida! Boa tarde! Ah, mesa pra dois? Sim, por favor! Ah, quero me acompanhar! O cardápio! Eu volto daqui a alguns minutinhos! Olha só esses preços! Olha só! Até a prefeita tá aqui! Se a gente continuar roubando juntos, a gente vai poder frequentar os restaurantes mais caros do mundo! E isso será apenas mais um jantar! Ui! Tô dentro! Tá, vamos pedir o quê? Lagosta ou filé? Ah, ah! Quero hambúrguer! Adoro você! Hum, como tá gostoso! Aham! Ei! Ah! 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 O que que é isso? Quem é? A filha do Neide? Acho que eu tô cheia e já me diverti! Também? Tá! E aí, vamos? Pera! Que tal sair de fininho? Você leu meu pensamento! Esperem! Agora quem é que vai pagar por isso? Ai, meu Deus! A filha de um policial jantou e saiu sem pagar! Alô? Nente! Foi o melhor encontro da minha vida! Queremos muitas noites como essa! Até mais, princesa! Tchau! Tchau! Finalmente resolveu voltar! Cadê aquele delinquente juvenil? Pai, não amola! Agora eu tô de bom humor! Tô vendo! Tá feliz de ter me humilhado? A prefeita Christy me ligou e disse que você saiu do restaurante sem pagar! Isso não é da conta do senhor! Eu proíbo você de falar com esse ladrão! Agora você vai ficar presa em casa! Eu não tô nem aí pras tuas regras, sacou? Eu vou fugir de casa e o senhor nunca mais vai me ver de novo na vida! Já pro teu quarto! E não é pra sair por enquanto! Quem tá batendo aí? Kitty? O que que houve? Meu pai! Ele não me deixa viver direito e eu fujo de casa! Sem problemas! Fica aqui por enquanto! Não! Meu pai vai me achar aqui! A gente tem que fugir! Beleza! Então a gente foge! Vamos roubar as pessoas! Vai dar tudo certo! Não! Assim eu não quero! O dinheiro vai ser muito pouco! Precisamos roubar um banco! Topa? Eu topo! Tô contigo! Pra sempre! Pra roubar um banco, precisamos de armas! E eu sei onde eu vou arranjar! Na garagem do meu pai! Bora! Não acredito! São de verdade? Não! De brinquedo! É, mas no banco ninguém vai perceber! Perdeu! Vocês estão ferrados! O senhor Nate vai ficar feliz que eu descobri vocês! Tyler! Você continua estragando a minha vida! Aham! Passem as armas! Você é pouco! Eu e o Chris estamos usando luva! E você não! Que cabeça oca! Agora as tuas impressões digitais estão na arma! E a gente vai falar que pegou você tentando fazer um assalto! Não! Vocês não podem! Não fui eu! Já era! Aliás, a gente não te entrega se você ajudar a gente com uma coisinha! E aí? Pronta? Sem máscara! Deixa todo mundo saber como a gente é top! Como eu te amo! Vocês perderam a cabeça! Vai logo com isso! Não esquenta, Tyler! Já prepara a tua carteira! Vamos dividir contigo! Aham! Tomara que não apareça nenhum policial! Olá! Gostaríamos de solicitar um empréstimo? Sem problema! Podem entrar na fila! Que fila, querida! Nosso atendimento é preferencial! Todo mundo pro chão! Anda logo! Pode ir passando toda a tua grana! É pra encher a sacola até a boca! Tá bom! Tá bom! Mais rápido! Droga! Tá idiota! Ele tá saindo sem nós! Anda logo, tartaruga! Passa pra cá! E não esqueçam! Nós somos o Chris e a Kitty! Os mais jovens ladrões! Uhul! Já era! Chega! Tô caindo fora! Corre! 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 Você é na tábua, seu idiota! Bora! Como ela pode? Droga! Não se preocupe, senhor Nate! Nós acharemos sua filha! Nós acharemos! Harry! Agente do FBI! Assalto a banco é assunto do Estado! Eu cuidarei disso! É culpa do Chris! Ele sequestrou a minha filha e obriga ela a participar! Ele rouba desde a infância! Eu mesmo vou averiguar quem é o culpado do quê! Traga-me as filmagens do banco! Aham! A gente tá super rico! Uuuh! Uuuh! Dá pra parar de gritar desse jeito! Vou escutar a gente! Uuuh! Relaxa, Chorão! Ninguém nesse hotel liga pra gente! Aham! Pode crer! Vou lá! Dá uma andada! Esquece ele! Deixa ele cair fora! E a parte dele fica pra gente, hein? É! O Tyler que se dane! Uuuh! Isso aqui é vida! Ah! 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 Pai, deve estar preocupado. Liga pra ele e fala que tá tudo bem. Aham, pra ele rastrear a ligação e mandar a polícia atrás da gente. É, tem razão. A polícia tá no hotel. Tão olhando todos os quartos. Bora vazar. Tyler, espera. A gente tem que pegar a grana. Eu pego. Dane-se a grana, tô caindo fora. Parado. Vai ao bom, né? Estou prendendo você em nome da lei. Droga, o Tyler é um idiota. Corre. E agora? Eles vão pegar a gente? Não vão, não. Vamos fugir. Fugir do país. Nós dois? Juntos pra sempre. Eu amo você. A gente pode fugir pela janela. Nosso carro tá parado aqui perto. Bora, sai logo daqui. Quanto que a gente já tem? Um cem mil pelo menos? Tá me zoando? Tem cinco milhões. Somos milionários. E aí? Bora? Pera. Certeza que você quer ir em nossa lanchonete? São só cinquenta quilômetros pra fronteira. Podemos comer em outro país. Não. Eu quero agora. Beleza. Tudo por você. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso cantinho. Ah, oi. Dois hambúrgueres e bebidas. Claro, claro. Nossa. São aqueles dois no noticiário. Vou ligar agora pra polícia. Ah. Ei, o que foi? Não sei. Eu só queria fugir do meu pai, mas agora tô vendo que tô indo embora do país sem nunca mais te ouvir ele. Se quiser, a gente pode voltar. Eu digo que sequestrei você. Vou pra cadeia e você fica livre. Você realmente faria isso por mim? Claro. Te amo mais do que minha vida. Eu também. E vamos pra outro país. Juntos pra sempre. Tá. Entendi. Eu vou segurar eles o quanto eu puder. Ah, tá aqui o pedido de vocês. Um brinde é o nosso futuro feliz? Sim, excelente. Achamos eles. Estão só a 20 minutos daqui. Eu vou contigo. Estão ali. Se preparem. Entrem, minha amada. Não se mexa! Você está preso! Cris! Cris, não! Pai, me solta! Cris! 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 Podem levá-lo. Não! Cris! Cris! Se acalma! Bom, finalmente o bandido foi pego. E você, cuide da sua filha. Claro! Cris! Como sim, o Podpipe? O Cris não me sequestrou. Eu que tive a ideia de roubar o banco. Minha filhinha, se acalma. Não! Eu tinha que estar na cadeia junto com o Cris. Eu não vou deixar a minha única filha ir pra cadeia. Vai ficar tudo bem. Você vai esquecer esse cara como se fosse um pesadelo. Eu amo ela. Minha filha, senhor! Não vai me separar! Olá, todos! Sou eu, a Kit. E o Cris não me sequestrou. Então você está querendo dizer pra gente que você mesma quis roubar aquele banco? Sim. A ideia toda parte de mim. O Cris apenas concordou. Bom, você entende que agora você vai presa? Foi justamente pra isso que eu vim pra cá. Eu quero ser presa com o Cris. Nosso amor é inquebrável. Ai, caramba! Isso é sensacional! Dá pra ter cuidado? Isso não vai te ajudar. Kitty! Amor! Você vem por mim? Claro! Juntos pra sempre. Bata na cadeia. Aham! Vai nessa! Solta ela! Ai! O que você está fazendo? Você tem que me prender junto com ele! Negativo! Agora vocês vão ficar separados pra sempre. Em celas diferentes. Não! Cris! 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 Olá, Nate! Senhora prefeita! Boa tarde! Esta tarde não está nada boa. E eu vim comunicar que o senhor está suspenso do seu cargo. Quê? Por quê? Pelo seu falso testemunho sobre o sequestro. A sua filha confessou tudo? O senhor não é mais um oficial da polícia. Ah, é? Demorou. Agora não tenho mais nada a perder. Nate! O que você está tramando? Abre isso! Kitty! Kitty! Pai! Está fazendo o que aqui? Eu vim soltar você. Eu não vou a lugar nenhum sem o Cris. Eu vou soltar vocês dois. Senhor Nate? Sai daí. Kitty! Meu amor. Obrigada, pai. Mas por que está fazendo isso? O mais importante pra mim é que você seja feliz. Obrigada. Obrigado, senhor Nate. Você é o policial mais maneiro que eu já conheci. Tem um carro esperando vocês lá fora. Vão logo antes que os guardas percebam que vocês fugiram. Parado! 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 Parado daí! Estamos chegando, Kitty. Parado! Parado! Não conseguimos! Que droga! Bora viver em liberdade! Parado! 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 Estamos em um novo vlog Um vlog gostoso com creme, por sinal Vocês viram a tendência do TikTok? Ela viralizou em tempos atrás Basicamente, tem que colocar um pouco de creme em cima da mão E bater, tá certo Isso, assim Por que tá me filmando de perto tanto sujo? Chega, linda Mesmo sujo, você é bonito, mesmo sujo Colocou muito, agora vai Caramba Para, tô com medo, gente Vai sujar a cara toda Vou até ficar longe Vai, vai Ela se assustou na hora H Um pouquinho Mais, mais, mais Agora é só bater Galera, vou pedir pra vocês falarem Harry três vezes Pra ver se me dá um pouco de sorte Um, dois, três Vai Chegou perto É Chegou bem perto mesmo Diferente de mim, já tem medo de ensinar Pode crer Vai, bora, Cassie Você consegue Foi bem maneiro Foi bem Acho que a Cassie já ganhou Acho Bravo Sabe qual é o presente que você ganha? Qual? Vem cá Galera, sugestão Segundo round? Bora? Não tem nada a perder mesmo É uma sugestão Eu também acho que precisa de um segundo round Mas desta vez Sem a Cassie Já que ela já ganhou tudo mesmo E um certo alguém Tava com medo do creme voador Então Tô com medo Só um pouco, por favor Vai Vai A gente acredita em você Vai Se perder por muito pouco mesmo Quase acertou Sim, bom Agora é a minha segunda chance Então Uau Por que você não arrumou um trabalho nessa área? Tá, bora Foi um tiro de sniper? Beleza Eu vou Dá tua mão Dá tua mão Se é maneiro Se é bonito Fala em Harry cinco vezes Cinco vezes Galera Uma tradição lendária Para dar aquela sorte Tá bom? Harry 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 Uuuu Galera Agora tem uma barba Eba Vai dar nosso presente de Natal Então Hoje nós tivemos um A gente quis se divertir Eu até ganhei uma barba Espero que vocês tenham curtido E agora nós vamos ver Baixinha Você fica tirando o sal de mim É difícil Cala a boca, baixinha Tá, tá tudo bem Eu não presto atenção Ai, 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 ai Começou a estar banada Vão Ali Se prepare Quem vai? Ah Dá pra ter cuidado? Isso não vai te ajudar Hoje estamos gravando um episódio maneiro É, bem maneiro Adivinhem quais personagens da vida real nós estamos interpretando hoje Comentem abaixo Inclusive, eu e a Kitty fizemos um ensaio fotográfico sobre esse tema Né? É, se olharem no nosso TikTok Sim No TikTok da Kitty Podem ver Tem um vídeo muito legal É Devia ter falado antes Sim Beleza, foi agora Então podem assistir E se tiverem alguma pergunta sobre esse tema Escrevam pra gente Podem responder Portanto, corta Beleza Já desligou Tô escutando ela focando O que tá focando? A câmera não desliga? Não Tchau